Saudações a todos pessoal, vamos para mais um vídeo hoje e hoje eu vim aqui mostrar para vocês algumas paqueverias, alguns paquifitons, alguns graptopétanos que estão nas minhas floreiras, meus vasos pendentes, algumas né, eu vou mostrar aqui para vocês e uma grande dúvida que eu espero que vocês me ajudem, mas se já gostaram do tema, deixe aquele like, tá certo? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber novos vídeos toda vez que nós lançarmos vídeos novos, tá? Comentários, não se esqueça de deixar os seus comentários que é muito importante para nós, respondo a todos e... Bora para a vinheta, né gente? Um bom dia a todos, eu me chamo Carlos Alberto, sou o criador do canal Colocando Verde em Nossas Vidas, e hoje vamos mostrar algumas das nossas plantas em floreiras. Bom, espero que todos se encontrem bem, de novo, outra vez, novamente, realmente espero que vocês se encontrem muito, muito bem nesse dia de hoje, aqui a sombra atrapalha. Uma dúvida, eu tenho visto aí, assistido alguns vídeos, eu já fiz alguns vídeos aí identificando uma ou outra, que estas são muito muito idênticas, que é a Graptopetalum paraguaiense e a Graptopetalum vitorquene. Eu assisto cada vez mais, a dúvida fica maior. Dizem que suas flores, a Vitorquene é um pouco maior, e as suas flores ficam com esse tom mais roxo, do que a paraguaiense, que ela não consegue atingir esse tom. Bom, aqui atrapalha um pouquinho, deixa eu vir para cá. Bom, se alguém souber, deixa aí na descrição do vídeo, se é a mesma, se é paraguaiense, todas aqui são paraguaiense, ou se é a Vitorquene. Aqui eu tenho uma Graptoveria ou Paceveria Glauca, e aqui eu tenho um Pacfiton, dois Pacfiton Longfolium, são bem parecidos, mas se você olhar bem, tem uma certa diferença. E aqui eu tenho um Pacfiton compacto, que está bem pequenininho, tem um aqui, e tem um outro ali. Estão bem escondidinhos, mas dá para vocês verem, né? Bom, aqui eu tenho uma Graptoveria Gilva, conhecida como Sedum Bronze, também está bem cheinho, bem cheinho, tá? Aqui eu tenho uma que veio, que meio que sem querer, que é o Sedum Burrito. Eu peguei uma planta e ela veio com ele no meio, uma mudinha, e eu resolvi replantar aqui. Tá aqui, tá se desenvolvendo, tá ficando bem grande, ela fica pendente, ela fica ali, tá bom? Tá começando a se desenvolver. Aconteceu meio que sem querer, mas... Bom, agora vem uma moto aí, que parece mais uma traineira. Olha só, gente. Vê se pode um negócio desse. Meu vizinho isso aqui, essa praia. Meu Deus do céu! Bom, aqui eu tenho a Francescobaldi, Graptopétalo Francescobaldi, também está linda, está com uma tonalidade alaranjada, não sei se vai aparecer aí no vídeo. Também está aqui bonita, bem cheinha. Outra dúvida aqui. Bom, pessoal, essa aqui nem é dúvida, né? Esse aqui é um Sedum Adolfi. Muitos conhecem como um Sedum Nusbalmérium, tá? Está bem cheinha. Então, esse aqui é o Sedum Nusbalmérium. Pessoal, lembrando que todas essas plantas, elas ficam no tempo, tá? Nenhuma delas fica... Quando começa aquele tempo de chuva, com dois, três dias, aí eu tiro, a maioria delas eu tiro, ponho elas num lugar sem receber muita água, porque elas sofrem um pouquinho, porque aqui, como eu já falei, eu moro num local muito úmido, demais, então elas... Quando começa a chover aqui, é semanas chovendo. Então, elas sofrem demais. E aqui, pessoal, eu tenho o Sedum Golden Glow, tá ok? É um Sedum meio chatinho de crescer. Esse aqui é um daqueles que eu falei pra vocês, que se eu... Pega muita água, começa a apodrecer. Mas ele é lindinho, teria que estar ficando com uma cor avermelhada, ele fica no sol direto, sol pleno, mas não sei porquê, está difícil dele adquirir essa tonalidade. Bom, pessoal, então, acho que por hoje é isso aí. Eu só queria fazer uma demonstração de alguma das nossas plantinhas, que estão nessas floreiras, tá? Com exceção dessa daqui, que fica pendurada, que é um Sedum, um Burrito, né? Que ele também está ficando lindo. Espero que ele consiga se desenvolver aqui. Eu acho que ele vai se desenvolver. Eu coloco ele aqui, ó. Ele estava virado pra cá, então o sol começou a encher ele. Aí eu virei ele pra cá e ele está começando a se encaminhar todinho pra cá, tá vendo, gente? Está recebendo o sol daqui, então ele está começando a pender pro lado de cá. Bom, pessoal, então está isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Era esses Sedum, Pacfitum, Paceverias, Graptopetum, que estão em floreiras. Esse aqui também são meio enjoadinho, está difícil de eu acertar com ele, mas estou acertando. Uma coisa eu sei, não gostam de muita água. Então esse aqui é um dia só de chuva, já tiro lá pra cima pra não pegar muita água. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações pra receber novas atualizações toda vez que lançar os vídeos novos. E até o próximo vídeo!